Bom dia amados, mais uma vez estamos aqui de frente com a casa da mãe parecida e mostrar pra vocês essa segunda-feira a Avenida Monumental, mais uma vez ó você vê, domingo, banca, hoje às seis, pessoal dos montas, banca, já desocupa a avenida só falta fazer o restinho da limpeza, né, prefeitura fazer, a avenida tá 100% limpinha e aqui tá a casa da mãezinha querida, onde muitos milagres acontecem todos os finais de semana todo dia tem milagres aqui em Aparecida, né, a nossa mãezinha trabalha direto com a sua proteção com seus cuidados, com seus devotos e a gente vem aqui pedir bênção, graça pra esse dia, pelo Brasil venha aqui, é olhar esse cartão postal maravilhoso, que nos enche de orgulho, de alegria por estar aqui, mandando vídeo aí pra vocês, pra aqueles que não conhecem, a gente sempre manda vídeo e dizendo que vocês podem fazer uma visita aqui, é muito bom demais, vir visitar a cidade parecida casa de oração, aqui tem uma mãe abençoada, que te protege, tem muitas coisas legais aqui pra vocês conhecer, uma delas é a Feira Livre, né, primeiro Nossa Senhora, né, a Feira Livre aqui, né, sábado e domingo 100% funciona, e também tem o shopping, né, vocês podem visitar o shopping, é, no pátio, tem as lojas no meio da cidade, hotéis, bastante coisa aqui pra vocês verem aqui, passar um dia aqui, se hospedarem em hotéis aqui, e conhecer os pontos turísticos, né, é o Morro do Cruzeiro, é o Porto Aguaçu, a Cidade de Romeiro, a Basílica Velha, dá um passeio com a Estarela, tem, é, tem bastante coisas que aí pra você visitar, lá no subsolo da Basílica, vocês podem visitar lá, a Sala das Promessas, você dá uma vela ali na Casa das Velas, Capela das Velas, dá um passeio de bondinho, vocês podem também conhecer também lá o Presépio, a, o Aquário na Basílica, o Museu das Seiras, né, tem aqui no, de fora da, na, na, na Avenida Getúlio Vargas, e tem no Pátio Basílica, o Sino 3D, tem bastante coisinha pra vocês verem aqui, vir visitar, e a gente tá aqui sempre pedindo a bênção, Mãe querida, dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, por mais esse dia, né, maravilhoso, esse sol já está brilhando na sua casa, a Mãe, abençoado, e que hoje esteja, seja um dia maravilhoso pra gente trabalhar e progredir, é, mais um dia de trabalho, do nosso serviço, beleza? E Deus abençoe todos vocês aí, devotos, que estão assistindo nossos vídeos, que o dia seu seja repleto de bênção, de alegria, e que o seu trabalho também seja abençoado, por Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, amados, dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui!